Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de 38% de 50 e também 68% de 25. Neste vídeo utilizarei um truque muito legal que aprendi no canal do professor Robson Lears, link para o canal dele na descrição deste vídeo aqui, eu recomendo. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Você já sabe que para calcular 38% de um valor, no caso 38% de 50, você pode pegar o 38, multiplicar por 50, pegar o resultado e dividir por 100. Professor, o truque é esse? Não, o truque não é esse. Observe o seguinte, se você quisesse calcular 50% de 38, como que você faria isso? Você poderia fazer assim, 50, você pega o 50, multiplica por 38, pega o resultado e divide por 100. Também, observe que o resultado seria o mesmo, pois em ambos os casos temos frações, o denominador é o mesmo e o numerador, neste caso aqui, é 38 vezes 50 e neste outro caso é 50 vezes 38, isto é, daria o mesmo resultado. Professor, e qual é a vantagem de perceber isso? Que bom que você perguntou. Calcular 50% de um valor é muito fácil, é simplesmente calcular a metade deste valor. Então, 50% de 38 é a metade de 38. A metade de 30 é 15, a metade de 8 é 4, 15 mais 4 é 19. Professor, então eu sei que 50% de 38 é 19, mas a pergunta original era 38% de 50, 38% de 50 também é 19. Professor, explica de novo, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou explicar de novo. Calcular 38% de 50, eu estou dizendo para você que é o mesmo que calcular 50% de 38. Agora, calcular 50% de um valor é pegar a metade desse valor, a metade de 38 é 19. Então, 38% de 50 é 19, porque é o mesmo que 50% de 38. Nossa, que legal! Se você gostou, já vai deixando aí um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Vamos fazer mais um exemplo aqui, tá? Calcular 68% de 25. Pelo que nós vimos, calcular 68% de 25 é o mesmo que calcular 25% de 68. Já entendi, professor. Você vai lembrar que calcular 25% de um valor é o mesmo que calcular 1 quarto desse valor. É mesmo? 25% de um valor é 1 quarto desse valor. E para calcular 1 quarto de um valor, basta pegar esse valor e dividir por 4. Como é que a gente vai fazer essa divisão, professor? A gente pode fazer com cálculo mental? Podemos sim. Basta quebrar o 68 em parcelas que sejam facilmente divisíveis por 4. Veja como eu vou fazer isso. 68, né? 40 é fácil de dividir por 4. Mas eu ainda vou ter que adicionar, deixa eu ver, mais 20. 40 mais 20 é 60, né? Então já está chegando no 68. Falta só quanto? Falta só 8. 40 mais 20 é 60. 60 mais 8 é 68. Essas parcelas são facilmente divisíveis por 4. Então 68 dividido por 4 é 40 dividido por 4, mais 20 dividido por 4, mais 8 dividido por 4. 40 dividido por 4 é 10, 20 dividido por 4 é 5, e 8 dividido por 4 é igual a 2. Então 68 dividido por 4 é o mesmo que 10, mais 5, 15, mais 2, 17. Então 1 quarto de 68 é 17. Dá para fazer com cálculo mental isso aqui. Eu escrevi apenas para que você entendesse melhor o processo, tá? Então o resultado neste caso é 17. 68% de 25 é o mesmo que 25% de 68, que é 1 quarto de 68, que é 17. É ou não é legal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu achei muito legal esse truque. Se você entendeu mesmo esse truque, eu sugiro que você resolva esse aqui. Quanto que é 26% de 50? Se você entendeu mesmo como funciona esse truque, deixe um comentário com a resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho